Sobre o Felipe Melo, vendo de vários aspectos, pra imprensa eu particularmente acho sensacional Você ir numa coletiva, às vezes atravessa a cidade, tem CT que não é perto, você atravessa a cidade Água com açúcar total E aí você vai lá e o jogador que tem resposta de 15 segundos, que fala, fala, não fala nada, entendeu? Pro torcedor também, ter o Felipe Melo é excelente, o torcedor ficou alucinado assistindo a coletiva de imprensa Torcedor do Palmeiras, exatamente, ficou alucinado Então pra imprensa eu acho bom, pro torcedor eu acho bom e pro Felipe Melo também, entendeu? Ele já virou instantaneamente, antes de encostar na bola, ele já virou ídolo do Palmeiras Um jogador que mal chegou e já é ídolo da torcida do Palmeiras Agora, ele vai ter muita responsabilidade, porque é isso que o Bruno falou Qualquer erro que ele tiver, todo mundo vai se abraçar em cima disso e vai começar a criticar o Felipe Melo Entendeu? Um outro detalhe Com essa postura, também foi discutido aqui de seleção brasileira Com essa postura do Felipe Melo nessa coletiva, esquece seleção brasileira Ele pode comer a bola, ser o melhor jogador do campeonato paulista, do campeonato brasileiro O Tite não vai convocar o Felipe Melo Com essa, não faz parte do perfil de jogador que o Tite gosta Então, só essa postura que ele teve na coletiva, vai ser boa pra ele no Palmeiras Já virou ídolo, mas eu acho que dificilmente, muito improvável O Felipe Melo ter qualquer tipo de chance com a seleção brasileira O Felipe Melo ter qualquer tipo de chance com a seleção brasileira